Oi gente, tudo bem? Faz tempo que eu estava sumida aqui pelo canal, estava correndo com as coisas da pós-graduação, semana que vem eu estou entrando em TCC, que pra quem não sabe é trabalho de conclusão de curso, e como eu estou fazendo pós-graduação, esse é o meu segundo TCC, vai ter vídeo aqui sobre o meu TCC, vocês vão estar me vendo nas redes sociais só falando de TCC, então acho que dá pra deduzir já que talvez a frequência dos vídeos aqui do canal deu uma sumida, eu não sei como é que vai ser, eu estou deduzindo, porque esses tipos de trabalhos levam muito da energia da gente, e junto com o TCC eu ainda vou ter aula, então vai ficar uma coisa louca, eu não quero nem ver, mas já adianto que o meu TCC é sobre a minha marca, Ana Blue Artwork, eu vou trabalhar com a identidade visual aqui do canal, então se vocês perceberem que mudou alguma coisinha do que não estava antes, é porque eu estou mudando toda a identidade visual e o conceito da marca em si, então talvez até os vídeos possam mudar um pouco a forma que eu edito, a parte visual, a parte de imagem, a voz que eu vou trabalhar, a identidade, a personalidade da marca, e tudo mais, vocês vão vendo aí pelo canal durante esses tempos aí. Eu vou fazer outros vídeos sobre pós-graduação e tudo mais, só que tudo no seu tempo, porque é muita coisa pra uma única pessoa fazer. Por que que eu estou hoje aqui no canal e eu troquei o ângulo desse vídeo, eu estou testando formas novas de gravar aqui os vídeos pro canal, porque ficar só em uma única posição me irrita, eu detesto rotina, eu detesto monotonia, então estou tentando mudar algumas coisinhas aqui e testar coisinhas novas. Eu tava querendo fazer esse vídeo pro canal fazia muito tempo, desde a época quando eu estava na faculdade de moda, e aí eu só precisava colocar a bunda na cadeira, conseguir me concentrar, criar foco e conseguir escrever, mas eu sentia que ainda me faltava alguma coisa pra colocar dentro do conteúdo deste vídeo, então eu fui emburrando ele com a barriga durante um tempo. E eu tenho uma lista de duas folhas, frente e verso, só de vídeo pro canal, então antes que vocês me peçam Ana, faz vídeo disso? Ana, tem pouco vídeo no canal? Ana, não sei o que? Calma, é uma pessoa pra fazer um monte de coisa e eu tenho milhares de ideias e um monte de coisa que eu quero colocar em prática, mas eu não dou conta porque eu sou uma única pessoazinha, mas tá tudo anotado pra eu não esquecer e enfim. E às vezes nesse mesmo tema eu consigo criar uma derivação, né, de um mesmo tema eu consigo quebrar em outros vários pedacinhos e criar outros temas, então eu consigo brincar bastante com os temas aqui do canal, tá bom? Eu não lembro se eu mencionei já no começo do vídeo, porque eu me embananei, eu queria muito fazer um vídeo sobre o que é painel de inspiração, como criar o seu painel de inspiração, o que que influencia dentro de um painel de inspiração, porque não é só colocar as coisas que você gosta e pronto, acabou. Tem muita coisa envolvida com isso, tem a ver muito com poética, com processo criativo, que é o que eu já falo aqui no canal, justamente na época que eu tinha até desenvolvido o TCC da minha faculdade de moda que eu estudei processo criativo, eu descobri muita coisa aí dentro do meu processo criativo e no processo criativo em geral e eu queria muito repassar isso pra vocês. E quem já me seguia na época do blog já viu sobre essa coisa de painel de inspiração, painel de referências que eu já fiz um post no blog, só que aí quando eu desativei o blog eu cansei e eu tava... eu preciso refazer o post do blog no canal, né, com o vídeo, mas eu nunca fiz e só fazendo agora. Mas enfim, o que eu quero repassar pra vocês com esse vídeo é autoconhecimento também influencia o seu processo criativo. E não tem só o passo a passo que você tem que fazer, como fazer um painel de inspiração, painel de referências ou qualquer outro nome que ele tenha. Isso diz principalmente e somente de você, tá? Então eu vou tentar passar pelo menos uma... tanto das dicas, um tutorial de como fazer, mas também pra vocês refletirem mais e tentar esquecer do amiguinho que tá ali do seu lado fazendo o trabalho que ele tá fazendo ou qualquer outro estudo e você fica se comparando. Se sentir uma bosta do lado dele e que você não é ninguém e que você acha que copiar o trabalho do amiguinho vai te trazer e fazer com que você cresça, não vai. Só vai fazer com que você se atrase, tá? Então vamos repensar nessa questãozinha que pega todo mundo porque tem uma razão do porquê que a gente faz isso e a gente tá acostumado com isso e condicionado desde criança. Então se você tá se identificando com isso e quer quebrar esse padrão e quer mudar quer conseguir crescer tanto em se identificando com a sua arte quanto com nossas redes sociais assiste este vídeo e presta atenção até o final. E não se esqueça de se inscrever neste canal ativar o senhor sininho que tá aí embaixo deixa os comentários, o que você acha sobre esse tipo de vídeo o que ele vai te ajudar segue nas minhas redes sociais que eu tô sempre interagindo com vocês por lá fazendo perguntas, caçando perguntas e respostas pra postar aqui nos vídeos também. Bom, dentro da área de design, seja design de produto, de moda, design gráfico e design de... qual que é o outro design? Vocês entenderam, né? A gente tem um... um sistema muito comum da gente trabalhar muito com o painel de referências ou seja, a gente se baseia em imagens pra tirar o conceito visual dela, né? a inspiração ou seja, você vai tentar buscar formas de expressar o seu trabalho por imagens porque o design é isso além da parte estética tem toda uma outra questão de você pegar uma palavra e tentar traduzir ela em imagem como é que você expressa isso por imagem como é que você expressa um sentimento por imagem por cor, por textura, por forma e assim vai você já pensou nisso? mas você tem que fazer isso sem ser por palavras não pode de jeito nenhum tentar explicar o que que é sei lá, alegria por palavras não é com palavras é com imagens a gente tem que também pensar que a palavra se inspirar é bem a perder o significado dela com o passar dos tempos por que que eu tô falando isso? se inspirar não é só você pegar uma única referência e reproduzir criar sua releitura em cima disso você tá fazendo uma cópia e você não tá estudando você não tá se inspirando aquilo não mexeu diretamente emocionalmente com você você só tá reproduzindo o que já existe então isso é uma cópia e eu já falei disso nesse vídeo aqui em cima vou deixar aqui pra vocês pra vocês darem uma olhada depois também foi um post do blog e esse termo se inspirar se perdeu perdeu totalmente o significado deles tanto na área de moda que é o que eles mais reproduzem principalmente as blogueiras tanto na área do design também tanto pelos clientes que contratam esses designers e tudo que a gente vê muito pelas redes sociais que tem a ver com estética que tem a ver com se inspirar se motivar e tudo mais quando eu falo que a galera da área de moda porque eu sou dessa área pra quem não sabe quando a galera de moda fala a fulana se inspirou no look da ciclana inicialmente quando você fala que o fulano se inspirou geralmente o que as revistas de moda querem dizer é que assim a fulana tava com o look X da marca ABCYZ e aí você vai fazer o que? você vai analisar aquela roupa buscar roupas acessíveis ou roupas parecidas que tem então se metia em uma coisa mais tranquila se por já em uma coisa mais zen você vai procurar roupas que tenham tecidos que tenham texturas cores que remetam aquele tipo de inspiração que tinha uma vibe mais tranquila praia, budista, zen e sei lá isso seria inspiração você sair por aí buscando roupas que talvez tenham o mesmo caimento de uma blusa que você viu da fulana também pode entrar como inspiração agora você falar que fulano se inspirou no look da pessoa não é você literalmente copiar aquela roupa é você procurar novamente roupas que tenham a mesma expressão o mesmo jeito de se expressar então dentro da moda inicialmente o termo se inspirar seria baseado nisso mas como a gente vive no mundo capitalista que a gente tem sempre excessos de informações tem que consumir tudo muito rápido o termo se inspirar totalmente se perdeu no meio dessa bagunça e aí as pessoas acham que se inspirar sai copiando tudo que você vê pela frente sem pesquisar nada sem atribuir nenhum tipo de conceito sem atribuir nada você só copia o resultado final ali que você viu e nossa pronto me inspirei e isso não é se inspirar isso é copiar plagiar e novamente não é isso que eu estou querendo falar aqui neste vídeo que vai entrar nas referências de painel de inspiração mood board e tudo mais mas aqui no nosso caso o que eu estou querendo dizer para que o painel de inspiração serve dentro dos seus estudos no processo criativo para você desenvolver uma ideia e tudo mais dentro da ilustração do design e do que a gente vem trabalhando aqui no canal e várias outras formas meios de informação e tudo mais é ok tá é ok você criar uma releitura em cima de um trabalho já existente como forma de estudo para você entender como é que a pessoa desenvolveu aquele trabalho do zero do rascunho do esboço para pintar e para poder finalizar o processo que é o problema você vai ter que reviver aquele processo para conseguir entender quais que são as dificuldades os problemas que você vai ter que encontrar uma solução para conseguir chegar ao resultado final e resultado já é final mas enfim vocês me entenderam né então essa é a questão dentro de um processo dentro de um estudo artístico sei lá de qualquer meio que você está fazendo então a inspiração você também usa para isso nossa eu me inspirei no trabalho de fulano vou refazer como forma de estudo uma releitura minha para eu entender como é que o fulano trabalhou aquela ilustração aquele design aquele processo que ele fez para chegar no resultado que a gente viu ali e você usar um trabalho de alguém que já fez algum trabalho já tem uma ilustração pronta por exemplo você vai fazer um estudo em cima disso é releitura para você entender como é que foi o processo entender como é que você vai conseguir chegar no resultado e tentar equilibrar e tentar entender o que você aprendeu com todo esse processo dentro de uma referência entende? tem um post que eu amo que a Juliana Rabelo fez o blog dela de muito tempo atrás que ela fala sobre a cópia como ferramenta de estudo eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês verem depois é maravilhoso esse post e tudo que ela fala lá eu concordo 100% vamos para a parte principal o que é um painel de referências painéis de inspiração o painel imagina um negócio grande painel compilado de várias referências não é de uma só são várias você se inspirar com muitas aspas em uma referência só é cópia em um painel com várias referências várias inspirações é um painel é uma painel de referência você está se baseando em vários trabalhos para poder construir o seu simples dá para entender até aqui certo? e por que que tem esse nome de inspiração? o painel de inspiração ele mexe internamente emocionalmente com você aquilo cutuca ali assim o seu gatilho da motivação gatilho da inspiração por isso que chama painel de inspiração provavelmente depois que você cria um painel você tromba em um lugar você sai de uma exposição que te inspirou como é que você fica se sentindo você sente a necessidade de criar algo baseado naquilo naquilo compilado de informações e referências que você viu por isso que chama painel de inspiração por isso que eu saio inspirado porque aquilo despertou alguma algum tipo de emoção dentro de você e isso que é o importante se alguma imagem alguma algum som alguma textura alguma coisa que não é tão palpável te mexeu com você aquilo vai te inspirar é tão simples deu para entender certo? mas assim dentro do design para quem não é do design ou quem está aprendendo enfim dentro do nosso design na parte assim mais técnica esse painel tem um nome diferente chama painel semântico existe também um nome um pouquinho mais popular assim mais inglês que o povo da área de moda usa bastante que eles chamam de mood board e se for traduzir ao pé da letra seria quadro de temperamento ou quadro painel de humor basicamente eles significam o que? é naquela vibe de quando você olha para alguma coisa e você sente painel de inspiração literalmente é mais ou menos isso semântica significa o que? ele é um estudo do significado ele incide sobre a relação entre significantes tais como palavras frases sinais e símbolos e o que eles representam e a sua denotação e como eu tinha mencionado também um mood board ele é um panorama geral de elementos e produtos de um repertório visual sensorial para o conceito organizado de maneira sistemática mas sem precisões ou restrições você já entendendo mais ou menos o que significa um painel de inspiração aquela coisa de olhar e sentir o que cada imagem representa o que ela expressa o que você sente com aquela imagem que você tem que pensar analisar entender e tentar interpretar de algum jeito que para aquilo para você faça sentido basicamente no geral tudo que fala a respeito sobre o nosso conceito visual então o painel de inspiração nada mais é que o nosso conceito visual visual por que? porque são imagens mas traduzindo mais mastigado ainda o painel de inspiração é uma forma de você tentar pegar esse lado abstrato e racionalizar de você tirar o abstrato que está aqui nessa nuvem colorida pipocando de ideia e trazer para o papel é isso é para isso que ela serve ele vai auxiliar no levantamento de argumentos coerentes com o posicionamento do conceito e conduz o processo criativo para caminhos mais assertivos e alinhados por exemplo escreve aí nos comentários como que você representaria o conceito de o que é diversão como é que você tentaria representar esse conceito o que seria algo divertido para você em imagens não pode ser por escrito vocês podem criar uma pasta no pinterest e depois deixar os links aqui embaixo para eu ver com vocês e curtir a gente conversar também mas basicamente como é que você faz isso como é que você vai traduzir um sentimento divertido só por imagens você vai pensar o que nas formas existem o lado fino a forma mais grossa existe o vertical o horizontal existe o côncavo ou convexo existe a forma mais focada uma forma mais desfocada existe o modular existe uma coisa mais dinâmica tem existe também o lado 3D uma coisa mais mais achatada vai existir formas que tragam muito a questão de cima a questão muito de baixo dependendo da perspectiva vai trazer a questão do ponto agudo ou do arredondado e isso cada coisinha vai remeter a alguma ideia do que é divertido vai existir também as cores como é que você vai tentar traduzir a cor para uma coisa que é divertida você pode tentar pensar no significado da cor se você procurar cores frias elas tem quais significados e combina com divertido você pode tentar estudar os tipos de contrastes se você for usar duas cores ou mais como é que elas se comportam como é que elas se comportam juntas se elas fazem muito contraste você gosta de cores mais contrastantes que elas representem literalmente o que é uma coisa divertida ou umas cores mais fechadas mais frias mais sombrias menos contrastantes mais sujas tentar buscar proporções ou por degradês ou texturas que tipo de textura que te vem à mente que faz pensar uma coisa divertida uma textura lisa uma textura meio áspera uma textura que traga conforto uma textura que traga desconforto e assim vai vocês precisam tentar enxergar sentimentos de outras maneiras não só pela escrita não só por qualquer outra forma mas é sempre bom vocês focarem nesses pequenos detalhes que a gente vive diariamente que muitas vezes a gente não dá valor e isso faz uma baita diferença ainda mais quando você vai criar ou você tá perdido tentando se encontrar de alguma forma e isso pode te ativar algum gatilho de inspiração pra que você possa desenvolver alguma coisa mais pra frente pensando de uma forma um pouco mais poética uma forma pra gente refletir um pouco mais pra vocês entenderem o quão é importante um painel de inspiração referência mood board e o que eu sempre falo pra vocês aqui no canal prestem atenção dentro de você e não fora por que que eu falo isso sempre olha presta atenção porque é muito muito importante isso que eu vou dizer pra vocês o processo criativo é muito importante pro painel de inspiração porque ele é uma das formas que você pode olhar pra dentro de você se analisar se entender e se entender não escrevendo ou conversando mas por imagens desde quando eu comecei a pesquisar o seu processo criativo lá na época do meu TCC de moda eu li um monte de livros eu até caia até pra psicanálise e arteterapia e tudo mais eu acredito muito dentro das pesquisas e tudo o que eu estudo por conta própria do que eu pesquiso do que eu experimento que o nosso subconsciente tá sempre tentando conversar com a gente de diversas formas e o subconsciente é como se fosse um arquivo lá no fundinho da nossa cabeça que ele tá presente em literalmente tudo que a gente faz mas ele tá sempre em silêncio observando tudo e geralmente quando a gente tem alguns alguns estados de intuição é o subconsciente conversando com você e tem muito dele tem muitas questõezinhas guardadas nele que a gente às vezes não ouve porque é muito mais fácil o que eu ia falar lá de trás a gente é condicionado desde a época da escola e a sociedade incentiva muito isso olhar pra fora e não pra dentro quando a gente sente uma falta muito grande a gente vai procurar o que? a gente vai procurar outras pessoas porque a gente não sabe ficar sozinho com a gente mesma a gente vai comer pra tentar tampar esse buraco a gente vai comprar qualquer coisa pra tapar esse buraco e tudo que a gente tem que fazer é só a gente ouvir o que que tá dentro aqui da gente e isso reflete muito no painel de inspiração a gente sendo uma pessoa criativa e tentando se expressar por meio de ilustração de folagem ou de qualquer outra forma de arte a gente precisa sempre olhar pra gente aqui dentro com carinho e curiosidade e estar aberto pra isso e o painel de inspiração ele literalmente mas não diretamente vai traduzir o que que você sente o que você gosta o que você pensa e o que faz sentido pra você mas tem que fazer realmente sentido só pra você não existe se tá certo se tá errado se é feio se é bonito não existe isso então isso é algo totalmente seu é particular geralmente as pessoas não vão pensar como você ou as velas podem nem concordar tá tudo bem cada um é uma pessoa nós somos diferentes das outras pessoas e isso que faz a gente se tornar quem nós somos é uma forma de desenvolver a nossa própria personalidade baseada em nós mesmos é o nosso estilo e isso também tem muito a ver quando eu vou falar mais pra frente sobre estilo no seu trabalho na sua ilustração e tudo mais e esse eu acredito que é o processo mais difícil mais importante que a gente precisa prestar mais atenção da gente se olhar pra dentro com curiosidade com gentileza como eu mencionei antes seja pra um ilustrador seja pra um designer seja pra um artista visual pra um dançarino com um performer e assim vai se faz sentido pra você tá ótimo se não faz é porque eu acho que ainda talvez não seja aquilo que você realmente se identificou então se você sente ali no fundo na sua intuição que não é aquilo ainda então talvez tenha mais coisa pra amadurecer que talvez você possa encontrar respostas lá na frente tudo que eu tô querendo dizer talvez se ficou muito confuso pra você eu vou tentar passar uma metáfora bem legalzinha pensa assim se imagina dentro de uma biblioteca se você gosta de ler se você não gosta de ler tenta se imaginar dentro de um ambiente que tenha um objeto que você gosta muito sei lá vários objetos disso que você gosta muito um exemplo mas tem que ser qualquer objeto que atraia muito a sua curiosidade ou sei lá você tá num lugar cheio de pessoas interessantes que você gosta de conhecer como se fosse um livro você sei lá foi o exemplo que me veio a cabeça então como eu gosto de ler eu gosto de aprender eu tô sempre atrás de conhecimento eu pensei na biblioteca então eu vou me imaginar em uma biblioteca com um monte de livros sobre história da arte pintura coisas de psicologia que eu gosto bastante budismo e essas coisas eu adoro esses temas eu sempre gostei muito desses temas então eu vou ter automaticamente uma curiosidade muito grande de conseguir folhear eles encontrar assuntos que eu gosto de sair lendo e sair passando marca texto em tudo então eu já fico com os olhinhos brilhando e louca pra saber mais sobre isso essa é a parte interessante qual que é o objetivo principal nessa historinha que eu tô fazendo vocês pensarem é você estar aberto e ter curiosidade de folhear esse livro esse objeto qualquer coisa sem julgamento nenhum você tá aberto por simples curiosidade de fuçar naquele livro e assim dentro desse raciocínio o livro aqui é você mesmo então o que acontece você é como o livro possui várias experiências já errou muito aprendeu muito ou tá ainda nesse processo e aí você precisa estar aberto pra olhar pra dentro enfrentar as suas sombras que seriam as experiências que não estão boas mas que você aprendeu com isso a você entender porque que aconteceu a tua coisa e tentar talvez entender como é que isso vai te ajudar a colocar no seu trabalho por exemplo ou colocar de forma que inspire outras pessoas mas sempre pensando em você o que que aquela situação te ajudou e você pode talvez colocar uma parte dela num trabalho seu como que você pode traduzir isso então quando você vai criar um trabalho qualquer coisa que seja autoral você tem que tirar de dentro de você porque você é como um livro a gente tem as nossas próprias respostas dentro da gente e não fora escuta a sua intuição ela faz parte de você às vezes ela fala muita coisa que geralmente a gente não ouve porque a gente tá muito acelerado que a sociedade tá sempre dando uma porrada de informação na gente às vezes a gente não para pra respirar e tentar entender o que que o nosso corpo tá querendo dizer pra gente o autoconhecimento fala muito sobre isso como eu tinha mencionado ali atrás desde a época da escola que a gente já via isso convivendo com os amiguinhos a gente tá sempre sendo comparado e aí a gente entra muito na questão da competição ah porque a fulana é a última da turma ah porque o fulano não terminou primeiro ah porque o fulano tirou 10 e o fulano tirou 5 e daí cada pessoa tem um ritmo cada pessoa tem uma forma de aprender cada pessoa trabalha de um jeito numa questão e tá tudo bem sabe a gente fica às vezes muito obcecado em terminar primeiro em ser o melhor de tudo em ser o primeiro que não vai se perder no caminho sabe daí a sociedade cria um tipo de medo pra poder controlar a gente vai criar um monte de empecilho pra gente ter medo de fazer certas coisas que é uma forma de controlar e deixar todo mundo igual um padrãozinho uma massa tudo da mesma cor sem graça a gente parece que nunca é o suficiente a sociedade capitalista o mundo as pessoas estão sempre criando um defeitinho que parece que a gente nunca é o suficiente tá sempre inferiorizando com as mulheres já é um baita exemplo disso que a gente vê na sociedade machista principalmente com as propagandas sempre falando putz você não tem a pele perfeita você precisa comprar um creme X que vai melhorar nunca é o suficiente então o processo todo vai estar sempre inferiorizando alguma coisa e aí a gente vai procurar o que? coisas externas pra tapar esse buraco e assim vai a gente então tá sempre buscando alguma coisa misteriosa externa sendo que essas poças já estão aqui dentro da gente que a gente não presta atenção a gente sempre indo atrás dessas coisas externas a gente sabe que não é saudável seja fisicamente mentalmente e principalmente emocionalmente então sempre que possível tente olhar pra dentro de você sabe sai um pouco das redes sociais e pare de ficar se comparando ah porque a vida do fulano é melhor que a minha você não sabe realmente a gente tem um terço da vida da pessoa na internet vai saber como tá realmente a vida dele sabe e outra você ficar sempre se comparando olhando pros outros nas redes sociais principalmente ficar se comparando e achando que você não consegue fazer nada é uma forma de se auto-sabotar é uma forma também de você desenvolver inveja frustração e aí você vai se estagnar novamente você vai entrar como papel de vítima e aí você vai ficar procurando atenção das outras pessoas você vai ficar se desmerecendo e isso é um padrão muito chato isso acaba inteiramente com você e não é saudável eu fiz um vídeo há muito tempo aqui atrás que fala mais ou menos sobre isso que é sobre o livro Caminho do Artista eu vou deixar linkado aqui em cima pra vocês tá e leia esse livro ele explodiu minha cabeça super recomendo ele é incrível eu amo essa altura eu preciso voltar a terminar de ler ele depois de muito blá 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 porque eu adoro sair ficando nas poéticas refletindo sobre esses assuntos que eu gosto bastante eu vou explicar pra vocês como fazer um painel de inspiração justamente com uma pasta minha nova que eu vou criar no Pinterest porque faz tempo que eu não faço isso pra mim tipo pra eu entender qual que é minha vibe em que vibe de cores que eu ando andando faz um tempo aí tanto na forma mais visual em relação às pinturas que eu faço eu não sei mais qual que anda sendo o meu estilo né então o painel de referência pra mim me ajuda bastante pra me dar um norte pra me localizar pra quem me acompanha nas redes sociais deve ter visto que eu tinha pintado eu tinha retocado meu cabelo na câmera não vai aparecer porque a minha câmera distorce e é normal que todas as câmeras distorçam as cores da imagem em si por causa do balanço de branco automático delas eu pintei meu cabelo de roxo e ele tá meio azul então vocês não estão vendo literalmente o roxo que está na câmera né e eu não tava mais me reconhecendo com o tom azul aí uns tempos atrás eu tava analisando isso e eu ando fuçando muito em pedras e cristais que tem a ver com autoconhecimento que eu gosto bastante de zen budismo então tem uma história aí que tá emaranhada mas eu ainda não entendi direito e aí mais pra frente eu entendi que eu gosto muito de ametista que por acaso tá focando esse cristalzinho roxo aqui vou depois mostrar aí mais perto pra vocês verem como é que é e eu tô pesquisando tanto sobre cristais e tal e eu fiquei louca com roxo e eu não sabia de onde que veio e tá aqui o problema do roxo e aí eu estou me identificando mais com as cores roxas eu ainda tô muito na vibe das cores frias mas eu tô indo mais pro roxo quase caminhando ali pras cores quentes mas isso também é uma forma porque como eu me conheço além da terapia e tudo mais eu tô sempre me observando então isso é uma forma de sentir mais ou menos a vibe da onde eu estou ali vivendo me transformando porque tem muitas fases que às vezes a gente não se identifica com mais nada e não tem problema às vezes a gente fica meio desesperado dá bloqueio criativo só que a gente se desespera e fica meu Deus do céu não tem estilo tem só que ele pode tá se transformando e você tá meio desesperada e acha que não tem mais mas a gente sempre tem a gente tá sempre em constante evolução então o painel de inspiração vai te ajudar demais então fique tranquila fique calma e trabalhe com o painel de inspiração sem ficar desesperada que você vai encontrar uma resposta durante esse processo mas ótimo chega de enrolar eu gosto muito do Pinterest porque ele é a melhor ferramenta pra te ajudar a se encontrar e te ajudar também a visualizar as suas referências tanto no geral quanto uma por uma e você conseguir depois organizar e estruturar então o que você vai ter que fazer você vai ter que abrir uma pasta no Pinterest pelo amor de Deus faça uma conta no Pinterest e use pro resto da sua vida porque ela vai te salvar horrores eu amo sou viciada naquele troço então enfim você vai abrir uma pasta no Pinterest sei lá escolhe o nome que você quiser e aí depois você vai fazer o que? fica passeando pelo Pinterest caçando referências coisas que você gosta muito coisas que fazem parte do seu do seu painel interno de referência coisas que vocês gostam e vai colocando tudo nessa pasta só que tem um porém não precisa e não faz sentido nenhum você socar várias coisas na pasta porque eu tô falando que você precisa fazer isso coloque só imagens que realmente mexam com você internamente sei lá você viu eu tô dando exemplo você viu um bolo rosa de unicórnio com glitter nossa que coisa linda você talvez um dia gostaria de ter aquilo pra você no seu aniversário aquilo realmente mexeu com você você fala putz que coisa linda vontade de desenhar se você sentiu isso coloca na sua pasta do Pinterest se você não sentiu nada tipo ah legal bonito interessante nem coloca porque isso não vai te acrescentar nada só vai só vai ficar juntando mais bagunça e acrescentando coisas igual uma gaveta você precisa colocar coisas que realmente façam sentido pra você dentro daquela gaveta se você não usar mais aquela brusinha você não precisa ficar acumulando coisa parada né então aí você vai voar vai vender e fazer qualquer outra coisa então pensa bem no cabecinha de Marie Kondo aquilo mexeu com você coloca na pasta se aquilo não mexeu literalmente deixou você nossa preciso desenhar isso preciso fazer qualquer coisa com isso não coloca tá essa é a principal ideia de você escolher essa imagem que você vai colocar dentro da sua pasta então mantenha o foco dependendo da sua pesquisa também que você tá fazendo um painel de inspiração você pode nichar mais ainda o tema então sei lá ah eu gosto de figuras místicas vou fazer um painel só disso mas você vai focar em que? só cenários que aparecem essas figuras místicas ou só elementos que aparecem essas figuras místicas ou só unicórnio e aí depois disso você vai fazer o que? depois de que tá tudo colecionado e você já estiver satisfeito sem perder o senhor foco você vai pra parte de analisar o seu painel e como é que você vai fazer isso? você vai começar a tentar reparar nesse painel o que mais se repetiu e aí você vai anotar em tópicos porque ajuda muito então eu sempre recomendo pra vocês prestarem atenção na primeira parte linhas né formas o que mais se repetiu você olha todas as imagens uma por uma e vai anotando o que você tá observando linhas orgânicas formas muito retas muito quadradas traços mais livres mais leves ou traços mais pesados nessa vibe assim e aí depois você vai prestar atenção nas formas ah é uma coisa muito quadrada uma coisa muito fechada uma coisa muito aberta sabe uma coisa mais assim abstrata e em parte você não vai explicar o que cada imagem tem são seja objetivo e aí depois você vê no geral de todas as imagens todos os compilados dessas imagens as cores que mais aparecem você vê sei lá tem três fotos tem cor roxa duas rosas uma verde uma laranja anota assim e aí depois a outra parte você vai especificar quais são esses elementos por exemplo nossa no meu painel tem muita pessoa mulher homem trans andrógeno não binário sei lá dentro das suas referências tá tô dando um exemplo aí depois você vai analisar quais as técnicas que mais apareceram aparela colagem acrílica digital tinta óleo sei lá um exemplo e aí você vai anotando especificando o que que tem aparecido dentro desta dentro do seu painel e daí você já tem um caminho pré-delimitado do que que existem nas coisas que estão mexendo com você durante esses últimos tempos e aí você vai poder saber direcionar para o que você quer fazer se você quer estudar só esses elementos se você vai querer estudar o compilado inteiro se você vai querer estudar um elemento dentro de um cenário segurando os objetos que aparecem ou coisas que você pode ainda quebrar dentro de um tema e aí você consegue criar vários tipos de estudos muito interessantes dentro disso e criar até uma linguagem uma coleção ou sei lá qualquer coisa dentro disso que é bem interessante e aí você pode criar outros subtemas dentro desses temas já existentes e aí a criatividade que está viva dentro de você vai servir para isso e aí você vai perguntar ótimo Ana para que serve tudo isso dá um trabalho dos infernos dá dá um trabalho danado mas é muito importante que você faça isso ainda mais quando você está em algum tipo de bloqueio bloqueio principalmente você não vai falar eu não estou com bloqueio não quero fazer nada não se você não fazer nada você vai estar se sabotando não vai adiantar nada né então você precisa fazer algo você está com bloqueio por que você não começa a estudar talvez os fundamentos da aquarela princípios básicos ou princípios básicos do desenho da colagem sei lá você só vai criar uma pasta no pinterest para entender o que você está sentindo coisas que te inspiram sei lá coisas no tema laranja que te inspiram sei lá e aí disso você pode até ficar com vontade de criar alguma coisa e criar um painel de referência ajuda muito no que a sua mente quer dizer para você geralmente se você não consegue escrever cantar falar talvez o painel de referências com essas imagens pode conversar melhor com você e você pode até ter um insight que pode te ajudar de algum jeito às vezes a gente pode ficar bloqueado internamente e a gente não sabe por que a gente ficou assim às vezes é porque alguém falou alguma coisa ou às vezes a gente tem alguma crença limitante dentro da gente que está travando a gente que a gente precisaria trabalhar melhor ela mas a gente às vezes não sabe como e está tudo bem às vezes a gente precisa de algum tempo para conseguir entender e poder trabalhar melhor isso ou a gente também está cansada fisicamente mentalmente e está tudo bem porque é muita coisa para a gente conseguir fazer e dar conta às vezes o organismo também não aguenta a gente precisa de um tempo tentar não se cobrar porque a gente não está fazendo tudo o que a gente queria tentar não se culpar porque a gente não fez porque a gente é um ser humano e não roubou lembra disso tá e outra eu acho que influencia demais que tem acontecido comigo direto é que conviver com todas as redes sociais consomem a gente de um jeito e engole a gente dentro para elas e é muita informação que a gente consome um termo que eu vi estudando sobre autoconhecimento aí é que a gente está se tornando obeso de informações porque a gente consome tanta informação e a gente não para para assimilar e estudar o que a gente consome seja na internet seja conteúdo seja ler livro seja aprendendo várias coisas por aí e a gente não sossega a bunda na cadeira para poder estudar isso mas no meio do caos a gente às vezes se encontra e isso é saudável também quando a gente está nesse estado de caos é uma forma que a cabeça encontra que ele joga um monte de informação na sua cabeça você tem que nadar no meio delas para tentar se encontrar seria mais ou menos a mesma coisa que o GPS estivesse recapulando a rota mas depois no fundo você vai acabar se encontrando e isso é bem legal porque cada uma precisa de um tempo e as coisas vão acontecendo acontecendo da forma que precisa acontecer do melhor jeito que precisa ser então tenham calma as coisas vão acontecendo no seu tempo certo espero que vocês tenham gostado e vamos ver qual que vai ser o próximo tema deste canal e vamos ver quando que eu volto a aparecer neste canal também porque eu não sei tchau gente e vamos ver